Cê tá dificultando o jogo pra me amar Botando empecilhos em aceitar Que o preço de ser legal é a solidão O lugar é no meu coração Imagino você nos meus sonhos mais picantes Nos desenhos mais quentes Com olhares provocantes Se você não me notar Eu vou me declarar Vai ter carro de som na frente da sua casa Te amo no balão Eu vou fazer vigia todas as madrugadas Aí no seu portão Até pode dizer que comigo é nada Eu não me importo não Eu só saio daqui preso no camburão Vai ter carro de som na frente da sua casa Te amo no balão Eu vou fazer vigia todas as madrugadas Aí no seu portão Até pode dizer que comigo é nada Eu não me importo não Eu só saio daqui preso no camburão Imagino você nos meus sonhos mais picantes Nos desenhos mais quentes Com olhares provocantes Se você não me notar Se você não me notar Eu vou me declarar Vai ter carro de som na frente da sua casa Te amo no balão Eu vou fazer vigia todas as madrugadas Aí no seu portão Até pode dizer que comigo é nada Eu não me importo não Eu só saio daqui preso no camburão Vai ter carro de som na frente da sua casa Te amo no balão Eu vou fazer vigia todas as madrugadas Aí no seu portão Até pode dizer que comigo é nada Eu não me importo não Eu só saio daqui preso no camburão Vai ter carro de som na frente da sua casa Te amo no balão Eu vou fazer vigia todas as madrugadas Aí no seu portão Até pode dizer que comigo é nada Eu não me importo não Eu só saio daqui preso no camburão